Maranhão Tô doido pra subir nesse palco e tocar muito forró pra turma boa aí Vambora, vambora meu povo Cada ano a gente procura melhorar mais e mais e procura crescer Sempre digo que Zedoga tá em fase de crescimento E a gente só tem a ganhar com isso, a se preocupar, a desenvolver um grande trabalho no município de Zedoga Carnaval é cultura e Zedoga não poderia ficar de fora de uma festa cultural como essa De cajueiro, tudo é torto, eu quero tudo na limão Eu quero tudo na limão Baqueiro sem cavalo não derruba por chão Eu sei que você não Sai do chão meu povo Começou a baquejar e a galera acompanhar Eu aqui sem você Eu aqui sem você Eu aqui sem você